O mês de agosto representa para milhares de imigrantes portugueses o regresso às suas origens para gozar em um período de férias junto da família e amigos. Estes portugueses que partiram outrora à procura de melhor qualidade de vida não foram esquecidos em Felgueiras, onde decorre por estes dias a festa do imigrante. O que acha desta recepção a vocês imigrantes? É fixe, é fixe, é mesmo fixe. Muito bem, porque o imigrante é bem recebido em Portugal e em Paris nós não temos estas coisas. Estamos sozinhos e não há festas destas, por isso é bom regressar à terra. Bem, tenho a minha abóbora aqui, tenho a família toda e é fixe. A festa do imigrante decorre pela primeira vez nesta cidade e surgiu como forma de receber calorosamente aqueles que partiram, mas que também são filhos desta terra. Receber com todo o carinho os imigrantes que tiveram que sair da nossa terra, mas que todos os anos regressam, porque tal como nós gostam muito da sua terra e nós quisemos dedicar-lhes esta festa com gastronomia, com o melhor que temos a nível local, os produtos tradicionais, a animação para que se sintam em casa. Uma casa que em breve vai voltar a ver partir estes imigrantes, que levam na bagagem o orgulho português e o sonho de voltarem novamente em agosto do próximo ano.